E foi homologado hoje o processo de licitação do transporte público de Porto Velho em favor da empresa JTP Transporte e Serviços, Gerenciamento e Recursos Humanos. A publicação foi feita no diário oficial de hoje e a partir de agora a empresa tem 120 dias para iniciar as operações na capital. Pelo edital, os veículos devem ter vida útil a partir de 2014. 25 estarão rodando com ar-condicionado e a firma prometeu ainda aumentar para 75 conforme o cronograma de execução. No total, são 143 veículos atendendo a população. A empresa JTP foi a única interessada na concorrência pública dos ônibus. O valor da passagem, que hoje é de R$ 3,80, passará a valer R$ 4,05. Já vai dar outro problema, mas enfim, o que precisa é qualidade no transporte coletivo. Quem sabe esteja aí a solução para Porto Velho. Esperemos que sim.